Recentemente, em uma dessas lives que fizemos aqui no canal, creio que foi a live sobre a questão do Afeganistão e etc., um dos espectadores me perguntou sobre uma das questões sociais, que eu não lembro exatamente qual foi, mas aí eu tentei tratar a questão que foi abordada pelo Prisma do Desejo, e foi repreendido veementemente, posteriormente, o que acabou a live. Eu não estava falando do Desejo, eu estava falando dos conflitos sociais, etc. Isso só me demonstrou que existe uma, digamos, uma má compreensão do que concerne esses conflitos sociais, por mais que você reverbere em diagnósticos de poder, diagnósticos, e faz parte disso também que eu vou falar aqui, de poder no sentido mais estrito, mais comum, mas há, de certa maneira, alguns aspectos que ficam por se tornarem invisíveis ao nosso modo costumeiro de olhar a sociedade. Quando eu falei nessa live sobre a questão do ímpeto neoliberal como gestão do sofrimento humano, que é livro, que é tema, inclusive, elaborado pelo Christian Duncan e Vladimir Safatle, de uma maneira muito interessante, de como o desejo popular, de um modo geral, é manipulado em detrimento de algo que, de certa forma, causa um sofrimento inerente pelo seu modus operandi, mas faz com que, de certa forma, consciente ou inconscientemente, a população, de um modo geral, continue colocando esses parâmetros neoliberais como objeto de desejo, objeto de desejo no sentido psicanalítico, mais comum. Entretanto, a minha questão, que eu venho trazer hoje nesse vídeo, é o resgate de uma, digamos, uma psicanálise, uma psicologia crítica, chamo assim, não que seja intitulada assim, a partir dos primórdios e diálogos do Guattari, antes ainda, digamos assim, de fazer uma parceria com Deleuze e se debruçar sobre anti-édipo e fazer uma teoria própria, mas o Guattari, enquanto ele mesmo, o Guattari enquanto militante, o Guattari enquanto alguém que não era da área clínica, da área médica, digamos assim, que, de certa forma, se interessava por essas questões de psicanálise, de psiquiatria, de psicologia, e que, de certa forma, vai nos suplantar ou vai nos dar algumas evidências do que depois vai ser reverberado naquilo que nós vamos entender como esquizonálise e, mais recentemente, a partir do Barimblit, esquizodrama, que é uma questão que eu pretendo tratar ainda aqui no canal, porém, estamos ainda em processo de adentrar com mais acurácia na temática para poder trazê-la aqui aos poucos. De certa forma, esse já é um movimento para trazer essa questão aqui, assim como o nosso próprio grupo de estudos Deleuze e Guattari, mas é que eu gostaria de falar um pouco do Guattari, que recentemente teve, inclusive, uma revista dedicada, da revista culta, revista importante brasileira, apesar de, às vezes, também ter seus problemas, dedicada inteiramente aos aspectos do Guattari, sem necessariamente associá-lo exclusivamente à figura do Deleuze, que é sempre uma figura que, de certa forma, vem em primazinha, detrimento do Guattari. E o Guattari trata de todas essas questões aqui, pelo menos o artigo que é elaborado acerca das questões que o Guattari se debruçava antes da, digamos, da sociedade, entre aspas, intelectual que passa a exercer com Deleuze em antiédito, e passa a elaborar algumas questões que eu tenho em mente já há algum tempo, já venho mencionando, já venho tateando, venho colocando em alguns momentos aqui no canal, por exemplo, no nosso curso de filosofia para psicólogos. filosofia para psicólogos, que estamos nos debruçando agora em tipos psicológicos do Yang, e, de certa forma, vira, roda e mexe a temática que se exerce acerca das discussões que nos aparecem acerca da psicologia analítica do Yang, digamos assim, são questões que perpassam a própria prática psicanalítica, psicológica, da psicologia ou da psiquiatria, de um modo geral, que vai passar por várias questões políticas, de um modo geral, independentemente da vertente que você siga nesse sentido, não se trata, por exemplo, de um discurso que é muito costumeiro de ser utilizado, né, quando se fala que só, quando se critica, por exemplo, determinados aspectos da própria psiquiatria, enquanto uma recomendação deliberada de medicamentos, né, não se pode criticar um psiquiatra, pois você não é psiquiatra, você não é médico, né, certo, existem questões que são delegadas ao âmbito da psiquiatria que só um profissional qualificado tem a capacidade e a possibilidade, né, de diferenciar, mas isso não quer dizer que o médico, ele seja um especialista pesquisador na área na qual ele exerce, o médico é um médico, há médicos que são pesquisadores, né, e há médicos que são só médicos, né, a medicina é uma prática, né, e não necessariamente um âmbito de pesquisa constante acerca daquilo. Além disso, existem outras questões que perpassam, inclusive a própria medicina, a própria psiquiatria, né, dentro desse liame no qual se gosta muito de falar sobre a medicina de boca cheia, né, como se fosse algo autossuficiente, apesar de muito importante, quando exercida de maneira adequada, né, que existem outras questões que as próprias práticas, né, não dão conta, né, a medicina não dá conta dela mesma de parâmetros éticos que se exercem a partir dela, parâmetros éticos, morais, institucionais, que é justamente no âmbito no qual nós, de certa forma, vamos perpassar aqui a partir da própria psiquiatria, psicologia, inclusive, quando por muitas vezes a psicologia quer fazer frente à própria psiquiatria, existe um empate entre psiquiatras e psicólogos de um modo geral, de uma maneira bem generalizada aqui, também entre psicanalistas, né, psicanalista é aquele que corre por fora, é visto, de certa forma, como alguém que é menos científico do que o psicólogo, já o psicólogo já é visto como algo não científico pelo psiquiatra, né, que é aquele que gosta de, de certa forma, se colocar como primazia, não que seja geral isso, mas, de certa forma, é o que se exerce costumeiramente, né, tradicionalmente, bem reduzindo aos poucos, né, mas ainda se vê muito forte isso, inclusive a influência que se exerce em detrimento dos próprios psicólogos, né, e agora, inclusive, mais recentemente, dentro da própria psicanálise, que agora virou uma febre de criação de institutos, e é disso que nós vamos falar aqui, de uma psicologia, de uma psiquiatria, de uma ciência crítica, né, de uma proposta, de algo que eu vejo que está presente na proposta do Guattari, e a partir desse artigo aqui, que nós vamos adentrar um pouco para falar sobre algumas questões que são importantes, né, Então, o artigo presente é da Larissa Drigo Agostinho e vai nos remontar algumas questões. Ele diz assim, Guattari, ao deparar com as questões de orientação despertadas por sua militância, que visavam, em um primeiro momento, clarificar uma situação de afrontamento de grupos distintos e, em seguida, pensar orientações e estratégias, explica que, desde que começou a trabalhar na clínica de labor, buscava conciliar sua militância e o fato de ser um dos primeiros não médicos a frequentar o seminário de Jacques Lacan, Jacques Lacan, oscilando entre esses três polos, a prática clínica em Labor, os seminários de Lacan e o militantismo da extrema esquerda. Ele afirmaria, em 1980, que estava buscando conciliar o inconciliado. Tudo começou com a tentativa de ir além da psicoterapia institucional e propor uma análise institucional. Guadaghi recusava uma definição demasiado restrita da psicoterapia institucional. Assim, era o espaço da clínica que se expandia usando a psicanálise para compreender relações institucionais das mais distintas naturezas. Quer dizer, todas as relações que, por repetição, produzem grupos e relações sociais. Então, de certa forma, já no primeiro momento aqui, esse artigo já vem remontar algo que já é presente dentro do próprio surgimento da psicanálise, que é justamente se colocar como âmbito de crítica a determinadas perspectivas que são relacionadas a determinadas concepções de instituições sociais que perpassam a própria epistemologia, da psicologia, de um modo geral, diante de toda a história da humanidade. Isso a gente pode vislumbrar, inclusive, no próprio livro Tipos Psicológicos de Jung, no qual estamos estudantes aqui no canal, já estamos no 18º encontro, indo para o 19º, tendo seus pontos altos, e estamos agora discutindo Schiller, e podemos vislumbrar que, de certa forma, a construção epistemológica da própria psicologia, não como parâmetros científicos em um determinado momento, como um exercício tardio de um parâmetro científico, mas como a própria, toda a história epistemológica do conhecimento humano é perpassada por um tipo de psicologia, podemos ver que há determinadas determinadas tendências que se exercem em determinadas épocas, a partir da ideia de alma no próprio Jung. E, diante desse sentido, diante dessa perspectiva, a psicologia e a própria psicanálise surge com algo que, de certa forma, vai se colocar como um carácter crítico, mas, inevitavelmente, vai ter que usar as tendências também diante da própria formação psicológica, epistemológica, aqui entre aspas, colocando esse paralelo aqui dentro dos termos junguianos, que, de certa forma, também vai reproduzir suas próprias falhas, seus próprios vícios. Quando Freud diz que, de certa forma, ou alguém que se refere a Freud diz que Freud trouxe a peste, é justamente a psicanálise que se propõe a trazer, a se debruçar sobre aquilo que existe de mais indecifrável ou de mais obscuro diante daquilo que se constitui enquanto psique humana. Esse termo é um tanto tardio na história da humanidade, mas, de certa forma, é o que a psicanálise vem a, de certa forma, demandar. A partir de Freud e suas perspectivas, seus diagnósticos iniciais acerca da sexualidade, que, posteriormente, vão se expandir, que vai existir, inclusive, um próprio movimento dentro da psicanálise freudiana, tentando livrar-se dos dogmatismos contidos nas suas noções epistemológicas, mas é um movimento que a própria psicanálise freudiana tenta fazer já desde o início e, posteriormente, vai influenciar o próprio Yang. E o Yang, ao meu ver, no sentido de fazer uma investigação psicológica para além da psicologia e daquilo que já estava estabelecido como ciência até então, vai fazer uma investigação psicológica, principalmente nesse livro, psicológica histórica, antropológica, inclusive, de como se constitui as elaborações psicológicas e epistemológicas acerca do conhecimento humano de um modo geral que vai reverberar e vai reverberar inevitavelmente na própria psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, e disso que nós vamos ver posteriormente como esquizoanálise e esquizodrama. Tudo isso fazendo parte de uma mesma, de um mesmo debruçar-se de um objeto que é isso que nós denominamos como psico-humana, que Yang chamou de alma, que, de certa forma, a esquizoanálise, de certa maneira, vai tentar desmistificar a partir de determinadas problemáticas que se exercem, a partir do exercer dessas determinadas escolas, inclusive dentro da própria psicologia, enquanto crise, digamos assim, que se exerce da própria prática da psicologia atual, isso vai reverberando a psicologia atual, o que serve como, por muitas vezes, uma ódio à normalidade. O indivíduo adoece a partir de uma determinada perspectiva que faz parte de um determinado contexto social que é adoecedor e vai para a psicoterapeuta, para voltar a um estado de normalidade, para se inserir em uma sociedade que, de certa forma, é adoecedora, que direciona os seus desejos de certa forma doentia. E, de certa forma, aquele indivíduo, entre aspas, ele está condenado a oscilar entre a direcionar os seus desejos para determinados âmbitos ou ambientes adoecedores e, de certa forma, retornar à psicoterapia enquanto algo normalizador e que vai reinseri-lo nesse mesmo ambiente, digamos assim, de adoecimento. E é o que, justamente, de certa forma, vai se propor a partir da própria proposta do Guattari que antecede a própria esquizonálise. Nesse artigo, eu acho que isso fica bem demonstrado para poder a gente, posteriormente, adentrar em algumas questões, não nesse vídeo, mas em próximos vídeos sobre esses textos da revista Cult, que são bem interessantes nesse sentido. Então, como essa suposta psicoterapia institucional é uma crítica, vamos propor uma análise institucional. Então, Guattari recusava uma definição demasiado restrita da psicoterapia institucional. Assim, era o espaço da clínica que se expandia usando a psicanálise para compreender relações institucionais das mais distintas naturezas. Quer dizer, todas as relações que, por repetição, produzem grupos e relações sociais, portanto, em suas mais diversas formas para analisá-las e transformá-las. Uma psicanálise que se transforma em uma tática política. Isso vai muito além de afirmar o caráter político da clínica. A afirmação que, a meu ver, segundo a escritura do artigo, é muitas vezes vazia e de fato é, mas muitas vezes para poder afirmar a questão aqui, como se apresenta, inclusive, no esquizodrama, que, de certa forma, seria um tratamento, e aí coloquemos, entre aspas, de uma ambientação política acerca da psique humana. Eu estou usando termos reducionistas aqui para poder exemplificar a questão. A questão do esquizodrama é muito mais complexa do que isso e da própria esquizodrama, da própria proposta aqui do artigo, mas para poder a gente visualizar a imagem do que se trata aqui. Então, trata-se, sobretudo, de pensar a clínica socialmente, de pensar em uma clínica social e não uma clínica do tratamento de indivíduos, ou seja, não se trata apenas de expor o caráter social do desejo ou de pôr na conta do social a responsabilidade pelo sofrimento psíquico, mas de pensar em como transformar a vida social abrindo-a ao desejo, ou seja, ressignificar essa perspectiva do desejo. Eu tinha colocado ali como, de certa forma, social, de certa forma, manipula esse ambiente do desejo e, de certa forma, se perfaz assim, mas, de certa maneira, é necessário pensar o desejo como abertura, como expansão, como redirecionamento do próprio desejo para, de certa forma, se desprender, digamos assim, desses redirecionamentos que são causados por determinados vícios sociais que causam, de certa forma, adoecimento. Isso na minha interpretação, eu estou me apropriando do artigo aqui, tá? Então, o que Guatari desejar era levar às práticas da psicoterapia, da pedagogia, institucional para outros domínios, como o urbanismo e, principalmente, o militantismo no movimento estudantil com o qual estava ligado com a União Nacional dos Estudantes na França, o NERF, e a Mutual Nacional dos Estudantes na França, M-NERF. Além disso, aí abre aspas, segundo a citação do Guatari, eu pensava que nós não podíamos avançar nessa nova disciplina a não ser na medida em que ela se instituiria em conexão com questões políticas mais largas, como aquelas, por exemplo, da oposição comunista, da renovação das formas de luta revolucionária, etc. Essa tentativa aí fechou a... Essa tentativa durará até maio de 68, uma grande ilusão que não renego, em certa medida foi um sucesso incontestável, aí fecha aspas agora. Guatari descreve os encontros organizados pela Federação dos Grupos de Estudos de Pesquisas Institucionais FGRE, como um evento de uma fermentação bastante impressionante, nos quais se cruzavam pessoas tão diferentes quanto François Douto, Fernand Deligne, François Tosquer, Jean, Fernando Uri, Roland Dubilar, Maud Manoni, Rod Lange, David Cooper e, mesmo às vezes, Jacques Lacan, além de estudantes que foram muito ativos de 68. Perdão a pronúncia aí, não sei exatamente como se pronunciam esses termos aí, esses nomes em francês, mas enfim. Antes de maio de 68, Guatari já apontava um grande nível de alienação da classe operária e, afinal, os sujeitos políticos do maio francês foram, de fato, os estudantes, pois a classe operária estava paralisada ou integrada. Ele buscou compreender essa alienação e o processo de integração da classe operária utilizando conceitos vindos da psicanálise, mais precisamente de Jacques Lacan. Tratava-se de aplicar a distinção entre demanda e desejo e o campo político e desejo ao campo político, o que significa uma demanda no campo político, o que significa desejar dentro do campo político. Quando observamos a teoria lacaniana dos quatro discursos, fica evidente que um sujeito só pode emergir se for capaz de romper o ciclo instaurado a partir da mediação do saber entre dominador e dominado. E aqui tem uma série de questões elaboradas a Lacan que a gente não vai ter condições de tratar aqui agora, mas de certa forma isso aqui também está ligado à influência que vai aparecer posteriormente em Deleuze e Guattari, que é a ressignificação de um colocar-se no mundo, isso está muito ligado à influência de Deleuze e Guattari em Nietzsche, principalmente do Deleuze, que paga tributo ao Nietzsche, não se colocar de forma reativa perante o mundo, é direcionar o desejo como algo de não reativo, como algo de uma possibilidade de criação, isso está delegado inclusive lá naquela velha discussão de analogia da moral que a gente já cansou de falar aqui várias vezes no canal em vários momentos, de certa forma que é do âmbito do conflito das noções da teoria das forças que se perfazem a partir do âmbito inclusive político que é aqui enquanto apropriação mesmo, é que se perfazem enquanto ímpeto de predominância em detrimento de um em detrimento com o outro ou seja em detrimento do outro de interesses que se perfazem a partir desse conflito de forças então diante disso Nietzsche afirma que a partir de um determinado momento na história vai se constituir uma forma de desejar reativa que é a forma de desejar do ressentido ou do ressentimento ou do cristão ou do utilitarista ou do socialista ou do liberal de certa forma que o Guattari está propondo a partir de uma de uma outra forma a partir de uma apropriação que ele faz do Lacan é uma ressignificação dessas relações a partir desse contexto lógico que ele vai se apropriar de outras questões do Lacan mas isso é outra situação então para Guattari a emancipação subjetiva é o que está em questão aqui e só se torna possível quando um grupo sujeito é capaz de pôr em questão a necessidade de instituição ou seja a necessidade das instituições de romper com a demanda de instituição segundo ele a tarefa política de uma esquerda extra parlamentar seria destruir os miagmas participativos que intoxicam a classe operária o que ele chama de mentalidade sindical partidária estava profundamente presente nos espíritos esperamos que as questões se coloquem na urgência no escândalo na verdade denunciamos reivindicamos esperamos que o patrão ministro presidente assuma suas responsabilidades a legitimidade de seus poderes nunca é colocada em questão a questão é saber como destruir esses miagmas participativos que intoxicam a vida operária como impedir que se limitem ao trade unionismo ou seja impedir o primário da demanda sobre o desejo trata-se portanto de pensar a política do ponto de vista do desejo como ruptura em relação a essa demanda que não passa de expressão da alienação desejo de reconhecimento do oprimido diante do próprio opressor mecanismo que como Lacan dirá anos mais tarde faz a revolução girar em torno de si mesma e voltar ao ponto de partida e aqui é colocada uma série de questões sobre revolução sobre relação institucional de reconhecimento para com as instituições que de certa forma demandam um desejo da própria classe proletária de um determinado reconhecimento que vão perpassar inclusive os próprios partidos de um modo geral vou tentar resumir a partir de alguns comentários dessa questão apesar de que é uma questão extremamente complexa mas vamos lá de certa maneira em um determinado momento existe um pensador e aqui eu vou usar como exemplo chamado Lajda R. McIntyre que de certa forma vai fazer uma crítica à filosofia de Nietzscheana como digamos detentora da destruição daquilo que ele vai chamar de virtude e aqui ele pega como referência a noção de virtude aristotélica e nesse sentido a moral a crítica à moral Nietzscheana ela vai se fazer como aporte para as próprias instituições como de certa maneira isso segundo o Lajda R. McIntyre para de certa forma se fazer como um aporte como uma justificativa dessa guerra de todos contra todos diante do âmbito institucional inclusive privado então se vale tudo se tudo é uma é uma composição é composto por um conflito de forças por uma certa belicosidade que já é uma interpretação totalizadora do Nietzsche mas de certa forma é isso que ele fala que isso acontece de certa forma esse poder belicoso do Nietzsche da vazão e da ferramenta para que isso seja justificável ele destruiu uma certa referência de virtude e a proposta dele é resgatar a ideia de virtude de Aristóteles que eu não vou me deter aqui mas em certo sentido destruindo essas perspectivas iluministas da iluminação e etc que Nietzsche tanto criticou e com razão em vários aspectos ele perde a referência e a referência passa a ser essa justificação a partir da afirmação institucional daquele que pode se afirmar só que Nietzsche também lá em genealogia da moral ele coloca a crítica da bestalura que de certa forma perde a dimensão do conflito quando existe essa exacerbação de um determinado contrato social estabelecido pela própria bestalura e aqui também aparece uma certa crítica a Hobbes creio eu pode ser interpretado assim de acordo com a minha interpretação aqui ou seja quando se estabelece um determinado contrato social que se estabelece uma determinada um desígnio de uma aceitação desses parâmetros institucionais etc de certa forma quando você reivindica por direitos quando você reivindica por determinadas perspectivas de aceitação ou de respeito à sua existência você está sempre delegado circunscrito dentro das regras daquele que se afirmou sobre você o não reconhecimento e aqui deixando bem claro que isso pode ser perigoso o não reconhecimento institucional do poder e do estabelecimento dessas regras enquanto expansão das questões do desejo e não enquanto enfrentamento das instituições de uma forma prática de uma forma a não reconhecer a desrespeitar os parâmetros digamos assim mínimos da constituição de um modo geral e aqui eu me refiro à constituição brasileira aos três poderes e etc principalmente num momento como esse não se trata disso mas se trata de um não reconhecimento existencial se de certa forma as pessoas passassem a viver de outro modo isso é bem a grosso modo a não reconhecer o Estado capitalista ao Estado enquanto circunscrito no capitalismo acho que fica melhor assim como diretrizes das suas vidas o próprio sistema capitalista entraria em declínio só que o nosso âmbito de direcionamento do desejo ele está tão circunscrito a esses contratos sociais fazem parte inclusive de um modo valorativo a partir dessa dessa ótica alienada do capitalismo que nós não conseguimos nos ver para além dele isso também vai trazer outros problemas de questões de necessidades básicas de que a população precisa comer de que a população precisa de determinadas coisas básicas para poder sobreviver e é muito fácil falar de uma de uma ressignificação expansão dos desejos nesse sentido mas isso se trata de um modo geral de um certo reconhecimento geral dessas ambientações enquanto parâmetros que nós não podemos deixar de seguir enquanto a apreensão do nosso desejo então esse é o problema que o Guattari coloca aqui que perpassa inclusive os partidos políticos os partidos comunistas que se constituem em sua gênese como hierarquizados a partir de uma constituição weberiana e essa é uma crítica também que de certa forma a da Imecteia também colocou aqui e eu trago para aqui para poder exemplificar essa questão por mais que os partidos políticos se coloquem de certa forma como uma proposta de destruição de não reconhecimento de certa forma das instituições por um viés político ilegítimo elas assumem um certo um certo atavijo no sentido de uma inação de uma impossibilidade de traspassar isso do âmbito do desejo e aí volta a questão que eu tinha falado lá na live quando fiz esse diagnóstico que de certa forma uma saída poderia ser essa saída existencial a partir dessa relação dos problemas sociais como uma proposta eu fui rechaçado porque não há uma compreensão disso como um mecanismo que possa ser palpável ou utilizado enquanto mecanismo da própria psicanálise eu não estou nem falando de esquizoanálise aqui estou nem falando de esquizoanálise aqui mas como identificação desses processos mas eu estou falando dos problemas concretos e etc temos que tratar dos problemas concretos e isso também não quer dizer que esses problemas do âmbito do desejo também não sejam concretos acho que é uma má compreensão nesse sentido e de certa forma isso perfaz a própria ambientação política o próprio modo existencial que as pessoas se colocam em relação com as instituições e as instituições que delegam e que cuidam do problema da saúde psicológica das pessoas enquanto psicoterapia enquanto psiquiatria enquanto psicanálise enquanto psicologia todas elas estão perpassadas para um reconhecimento das instituições e se perfazem como instituições estratificadas e como estratificadas elas só podem corresponder a uma determinada demanda que é a demanda já estabelecida pelos contratos estabelecidos a partir digamos assim de uma composição digamos não possível de ser ultrapassada de uma determinada instituição de um determinado contrato imposto que não pode ser rompido então se você adoece você tem que ir para o consultório para poder voltar a si voltar a si é muito representativo aqui para poder voltar a um determinado estado de normalidade estado de normalidade de funcionamento da engrenagem do escopo social da maneira que ele é não se trata de uma questão de ressignificar e ampliar o âmbito do desejo e ressignificar as suas próprias vidas de um modo geral existencialmente e de forma prática isso poderia reverberar e de maneira coletiva inclusive mas se trata de tornar ser saudável novamente se tornar normativo para poder funcionar como engrenagem no âmbito do escopo do qual as instituições incluem a própria psicologia por muitas vezes se coloca como correspondente e como cúmplice dessas impossibilidades políticas inclusive então essa é a proposta do Guatari aqui então a análise deve se tornar o resultado de um processo que Guatari chamou de agenciamento de enunciação analíticos que são compostos por indivíduos mas que dizem respeito também a um fundamento social econômico institucional político e micropolítico cita como exemplo desse tipo o agenciamento do grupo 22 de março que desencadeou o movimento de maio de 68 em Nanterre em França e aí ele segue no modo geral trata-se também de compreender a relação entre desejo e vida social essa análise concerne elementos que se situam além das pessoas individuais do lado dos sócios mas também de elementos infrapessoais ao lado dos modos de sensibilidade e é isso que Guatari chamou de maquinismos abstratos em relação com isso que eu estava mencionando aqui agora parece uma abstração mas é algo prático que reverbera que é uma prática isso aqui que ele colocou entre aspas foi colocado entre aspas como maquinismos abstratos então de um modo geral era isso que eu queria trazer hoje como uma valorização da própria figura do Guatari como singularidade singularidade própria não ligada à figura do Deleuze e um momento que antecede inclusive a fomentação da esquizoanálise do antiédipo que é a revista que fez muito bem de delicar essa revista inteira ao Guatari e posteriormente vamos explorar outras temáticas desse grande colaborador para o pensamento da humanidade você que gostou do vídeo deixa teu like deixa teu comentário acompanha aí o Filosofia para Psicólogos se quiser ajudar o nosso canal o Pix e o nosso apoio se segue na descrição posteriormente estamos vendo se vamos ter momentos esquizoanalíticos aqui no nosso canal estou estudando essa possibilidade e segue aí o canal para acompanhar a filosofia para psicólogos que essas discussões também aparecem lá apesar de a gente estar tratando de Jung como pano de fundo da epistemologia filosófica para uma psicologia de um modo geral isso aparece inevitavelmente devido à amplitude do pensamento de Jung então é isso foi mais um vídeo do Gap Filosófico o Atari segue, dá o like compartilha ajude o nosso canal obrigado